O cara vai dentro do bairro Quando ele rodar roda com ele Vai pra cima mesmo Agora pra cima mesmo Agora pra cima mesmo Vai pra cima 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 Vai fora Vai pra cima Vai pra corda pra cima que ele não é menos. Senta a garrafa. Senta a garrafa. Senta a garrafa. Senta a garrafa. Senta lá. Vamos acompanhar a bota de condições. Vamos. 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 Senta. 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 Vai pra cima. Vai pra cima. Tá pra cima de gol. Vai pra cima de gol. Vai pra cima de gol. Vai pra cima. Vai pra cima de gol. Vamos. Bora atrás. Tá perdendo. Bora atrás. Para a campanha. Enterra aí vamos. De groupinhas. Olha a cabeça. Dá pra dar enterrado meu aí, é? Aí, bora, cara. Deixa o braço do pescoço não, hein? Pra cima dele, cara. Pra cima! Pra cima dele! Pra cima do bicho. Pra cima dele, Roberto. Vamos, 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 vamos. Deixa o braço do pescoço da vila do lado aí. Errado, garra na perna. Vamos acompanhar. Tá bem. Pra cima da vila. Tá Vamos, vamos! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Bora, malandro! Bora, Trabe! Bora! Pega, pega! Trabe! Vamos, Trabe! Trabe, falta um minuto aqui! Um minuto, Trabe! Trabe um minuto aqui! Torque! 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 No.1 Nós temos a veneno da Unida Jets Marinhas 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 Vamos com você, drive! Vamos, drive! 30 segundos, drive! Vamos, drive! 30 segundos, drive! Vamos, vamos, drive! Next up, at number 1. From Brazil, first opponent, he's the 2001 ADCC Brazilian Qualifier Chan. Representant Reece Baah, an expert Brazilian Jiu Jitsu, Por favor, por favor, por favor, Morsinho Melodot-Poogu e seu adversário. Os adversários da U.S.A. Ele é um campeão de 2008 ACC, um campeão de 1997, e um campeão de IBC, e um campeão de trânsito. Um experto em prestar wrestling, por favor, por favor, Mike Melodon! A gente vai ser um campeão! Em bom! Tchau! Fique em seu jogo! Ainda não. iga! Vamos lá, vamos lá. Não vai chegar no segundo brilho, não vai chegar. É você que ele faz viver? Não vai chegar em novo. Vamos continuar, pessoal. Vai chegar no segundo brilho. É isso aí. Para, não é? Está cair no entanto. É o cara que vai chegar a você, não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.